Fala Folgados, aqui é o Fol com mais um Aleatório do Fol e hoje eu quero jogar um pouco de Street Fighter 4, olha só que beleza, eu lembro que quando eu era pequeno eu chamava de Street Fighter, eu vou falar assim mesmo porque é mais legal e também me traz aí nostalgia que é um sentimento muito bom né, esse é o meu jogo de luta favorito, segundo vem Mortal Kombat, depois disso eu não gosto mais de nenhum tá, são os meus únicos jogos de luta que eu gosto de jogar, então vamos lá, vamos lá, vamos começar, eu vou tentar terminar o jogo com o Ryu que é o meu personagem preferido né, deve ser o personagem preferido de muita gente porque ele e o Ken são os mais conhecidos, então coloca aí nos comentários aí qual que é o seu personagem preferido que eu quero saber, vou colocar no mais difícil, um round só pra não ficar muito massivo, olha só dá pra ver que eu não jogo faz tempo né, porque nenhum personagem novo tá habilitado ainda, então vamos lá, vamos zerar com o Ryu, Kimono Branco, vai passar aqui uma CG mas eu não vou passar ela porque eu tô com medo de direitos autorais do YouTube né, porque o YouTube anda meio fresco né, eu tô até com medo aí da música de fundo, mas tudo bem, é o Zangief, caramba, eu detesto o Zangief, ele é muito forte, vamos lá, Ryu, olha só o tamanho do cara, e aí cara, beleza? é, vai, vai de boa tá, não fica muito bravo comigo não, foi sem querer, toma, fela da mãe, vem, tô bem cara, vem, uh, errei, toma, 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 haha, toma garoto, toma, haha, cara, não berrei? ai, ai, caramba, não, sai de mim cara, você é muito forte, caramba, não consegui, ae garoto, toma, Horyuken, haha, na verdade é Shoryuken né, eu nem lembro como que fala isso daí, que venha o próximo, haha, olha só, é o Dalsin, o magrelo esquelético, elástico, que eu me lembro, ele é bem difícil também né, pare de flutuar, que nem uma moça, e venha lutar comigo, então vai, caramba, uou, o cara cospe fogo, toma, toma, caramba, uou, toma garoto, ai, ai, fela da mãe, uou, caramba, ainda bem que aquele negócio desaparece com o tempo, toma, ai, errei o especial, fela da mãe, achei que ele ia pular pra frente, mas não pulou, maldito, uou, não vou apanhar de você não Dalsin, toma, então vem, haha, essa bola de fogo sua aí, toma, ai, não morreu ainda cara, ai, ai, eu que vou acabar morrendo, quer ver, toma, voadora na cabeça, haha, seu palhaço, haha, eu sou muito forte, olha só quem que eu peguei, é o Ken, hahaha, então vem a garoto, o meu rival, então vem cara, você tá preparado pra mim, eu também tô preparado pra você, ai, ai, então vai, briga de Hadouken, então vai, toma, ai, me trapaceou hein cara, soltou o Hadouken e pulou na voadora, haha, Toma, olha só, ele tá bom de Hadouken hein, só isso cara, eu vou deixar ele bater um pouquinho, não, tô brincando, na verdade eu não tô querendo deixar ele bater, mas ele tá batendo do mesmo jeito, toma, Calma, 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 calma Groto! Quem você não é de nada, cara? Tem muito que aprender ainda. Viper, eu não lembro dessa mulher. Eu não sei o que ela faz. Então vai. Fica conversando no celular, sua mão direita. Ai, ai, ai. Caramba, ela ataca de longe. Sacanagem, hein? Tá roubando. Ai. Caracas. Uh. Ah. Tô vendo que eu não posso ficar pulando muito em cima dela, não. Ai, ai. Fela da mãe. Toma. Outra que foi pro chão. Isso mesmo. Grita pra valer. Ah, esse grito aí pareceu que ela tava sendo abusada, né? Caramba-se. Agora é o Guile, olha só. Ou Guile, né? Eu chamava ele de Guile antigamente. É isso aí, cara. Tira os óculos que senão eu vou quebrar ele na sua cara. Toma. Toma. Ele tem um golpe que eu chamava de... Como que era? Mesmo era gilete, né? Tinha gente que falava facão e eu chamava de gilete. Caramba-se. Eu não dei nenhum especial até agora, né? Eu não sei jogar esse jogo, pessoal. Eu tô ganhando porque eu sou muito estratégico. Sei lá, porque as habilidades mesmo eu não sei dar. Eu não sei fazer muito combo também, né? Oh, 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 oh. Calma, cara. Calma. Calma. Ai, caramba. Não. Tomei um especial na cara. Toma, maldito. Aqui é na raça. Sem especial. Sem muito poder. Caramba. Larare. Abel, eu não lembro se esse cara é forte ou não. Eu não lembro nem de que jogo que ele foi tirado. Eu acho que é Final Fight, né? Não sei. Coloquem aí nos comentários se vocês sabem, pessoal. Então vamos lá, Abel. Será que ele é um wrestler? Filha da mãe. Toma. Para de girar no chão, meu amigo. É palhaço de circo agora? Então vem. Então vem, cara. Vem que eu vou no soquinho pra você. Vai, ó. Toma. Calma, calma. Para de girar no chão, maldito. Vai ficar tonto desse jeito. Caramba, o cara é forte demais. Me gira no ar. Toma. Show Ryuken. Larari. Larari podia ser um poder, né? Toma. Caramba. Será que eu vou tomar? Toma, garoto. Ah, será que vai pegar esse especial? Por favor, pegue. Toma. Seu lixo. Meu, Kamehameha. Quer dizer, Hadouken. O Vega. Puxa vida, eu gostava de jogar bastante com esse cara. Só que ele é meio afeminado, hein? Ele é meio moça. Olha o tamanho da unha do cara, meu. Parece uma faca. Então vamos lá, cara. Aí eu vou ser. Ele pula bastante. Isso eu sei. Eu não lembro muito bem como que é o estilo de jogo dele. Toma. Ih, já começou as... Frescuras, hein? Luta que nem homem, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí. Vou arrancar essa sua garra fora, hein? O que eu falei? Arranquei a sua máscara? Então toma, vai. Vai pegar a máscara sua no chão, vai. Caramba, foi fácil demais esse cara. Puxa vida, hein? Então tá, que venha o próximo. O E-Ronda, cara. Olha só, eu gostava muito de jogar com esse cara. Eu lembro que o estágio dele era uma banheira, né? Onde tomava banho e tal. Será que tem esse cenário aqui nesse Street Fighter novo? Puxa vida. Tem que ter, cara. Era muito legal esse cenário. Então toma. Calma, E-Ronda. Calma, cara. Não adianta você ficar de quatro aí pra mim, que eu não vou fazer nada, não. E para de me mostrar a sua tanguinha, hein? Pelo amor de Deus, cara. Esse negócio de usar saia também não dá certo. A sua tanguinha vermelha, meu amigo. Pelo amor de Deus. Que coisa mais bizarra. Sai de mim, cara. Não encosta aqui. Eu tô ficando com nojo, hein? Sai. Sai. Toma. Não pula em cima de mim, E-Ronda, cara. Não pula, cara. Mais por causa da sua tanguinha. Não que você vai tomar um dano, mas... Não, não pula em mim, por favor, cara. Por favor. Não pula em mim que a minha mão vai acabar entrando aí nas suas partes privadas. Ah, e até mais. Que coisa mais feia, hein? Tanga vermelha. Mr. Bison. Olha só, carambas. Eu lembro desse cara. Ele era o último chefão aí do Street Fighter Turbo 2. Que era o jogo que eu tinha no Super Nintendo, né? Então vamos lá. Vem, Bison. Que eu vou te dar uma pancada na cabeça. O cara vem voando, né? Fela da mãe. Ai, ai. Calma, cara. Eu lembro que ele era bem apelão, né? Será que ele continua apelão aqui ainda? Calma. Calma, Bison. Calma. Uou, uou, uou. Tomei. Ah, caramba. Tomei especial na cara. Sacanagem. Filha da mãe. Rapaz, você tá me enfurecendo agora, hein? Toma. Toma. Ele vai pular. Ele vai pular o especial, certeza. Toma. Bom, não morre pelo especial, mas morre pelo Shoryuken. Toma. Uma mãozada no Toba, né? Literalmente. É o que o Shoryuken é. Ah, lara aí. Olha só o Sagat. Então vamos lá, Sagat. Fui eu que te dei essa cicatriz, né? No peito. Seu lixo. Eu estava esperando um oponente igual a você. Pronto? Então vamos lá. Olha o tamanho do cara. Calma, Sagat. Você é muito maior que eu, cara. Vai com calma. Uou, uou. Sacanagem, hein? Você dá poder em cima e embaixo. Eu só dou no meio. Filha da mãe. Ai, ai. Toma. Toma. Ai, ai. Então vem, filha da mãe. Uou, errou. Só que eu passo raspando a minha cabeça, né? Uou. Ai, ai. Filha da mãe. Toma. Toma, garoto. Caramba. Está apelando, hein, cara? Morre na rasteira, então, né? Fazer o quê? Seu lixo. Lararei de novo. Seth, esse é o último chefão. Se eu não me engano, ele é extremamente difícil. Olha só o tamanho das garras dele. Eu estou com um pouco de... Receio. Está sentado em seu trono, meu amigo? Desce aqui, cara. Vem cá que eu vou te dar umas bofetadas nessa sua cara azul. Seu palhaço. O cara não tem barril. O cara tem um circuito ali, né? Olá, ele deu oi pra mim ou impressionou? Toma, garoto. Tem que ir com calma. Vamos jogar com bastante calma que esse cara é poderoso, hein? Então, toma. Toma. Então, vai. Chega de apelar, né? Vamos lá, cara. Então, vem. Peguei, meu amigo. Toma, garoto. Ih, já vai morrer, meu amigo? Caramba, até que você não é tão difícil assim. Toma. Já matei, caracas. Caramba, que legal. Terminamos o jogo, então. Vamos ver o final? Vou mostrar só um pouquinho, porque eu tenho medo de direitos autorais. Isso não vai... O que, cara? Não vai ser do jeito que você quer. Do jeito que você planejou. Caramba, tudo vai se destruir. Está sugando uma energia vital. Não. Eu não sei o que está acontecendo, vou falar bem a verdade para vocês. Tudo bem. Eu estou destruindo alguma coisa que eu não sei o que é. Acabou? Acabou. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook, dá um joinha para dar um suporte no canal. Joia e favorita são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Larari! Podia ser um poder, né? Larari! 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 Larari!